A falta de uma escola secundária na localidade de Mutangomane, em Magut, contribui para que muitos jovens desistam dos estudos por falta de condições. Para cederem a outros serviços básicos, residentes deste povoado são obrigados a deslocarem-se até a Vila Sede de Magut, que dista pouco mais de 40 km do povoado. O transporte de Mutangomane para a Vila Sede custa 80 metrachos, o que agrava ainda mais o custo de vida neste ponto. O povoado de Mutangomane tem uma população estimada em pouco mais de 2 mil, sendo que 500 são adolescentes e jovens em idade escolar. Vila Sede de Magut. 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 Vila Sede de Magut.